Eu me chamo Cristiane Rodrigues, eu sou terapeuta financeira Eu descobri que olhar só para o lado financeiro, o lado das finanças Que é um lado que eu trabalho muito e domino Não era tudo que me fazia completamente feliz Então eu tive que olhar os meus padrões Saber o que tinha lá embaixo Por que eu tinha dificuldade para criar e para manter o dinheiro na minha vida Onde é que nascia esse padrão? E aí eu entrei para esse universo das terapias alternativas Me apaixonei e hoje eu trago esses dois universos para fazer parte da minha vida As terapias alternativas e o mundo financeiro Como gerar mais dinheiro, como cuidar do dinheiro, como investir E como saber cuidar do nosso coração, né? Saber o que tem lá embaixo, por que a gente é assim Você, Fran, me ensinou muito bem isso Que quem a gente é hoje nasce lá no passado Em quem a gente foi um dia quando a gente era criança E eu lembro exatamente que eu estava num supermercado E eu assisti uma live tua E era exatamente falando sobre mãe E eu chorei tanto, aquilo fez tanto sentido para mim E ali eu decidi curar essa relação que era muito adoecida Muito tóxica em relação a mim, né? Eu tinha muita mentira que eu comprava em relação à minha mãe E quando eu consegui trazer essa cura para a minha vida Aí sim, eu consegui honrar quem veio antes E consegui trilhar esse caminho que eu estou trilhando Que é muito fantástico Aqui vamos lá E aí E aí